Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, terça-feira, dia 25 de outubro. Você confere no programa de hoje informações sobre os bastidores da disputa pela presidência da ALEGO, a perda de influência de algumas cidades no entorno do Distrito Federal, e ainda o pedido do TCU contra a concessão de empréstimos vinculados ao Auxílio Brasil. Nos bastidores da política goiana, algumas figuras já começaram a se movimentar em prol da eleição de um novo nome para a presidência da Assembleia Legislativa. O nome que vai substituir Lissauer Vieira, do PSD, precisa tecer boas relações com os 41 deputados que vão eleger o novo chefe da Casa de Leis. Hoje estão de olho na cadeira os deputados Bruno Peixoto, Virmontes Cruvinel, Renato de Castro e Lincoln TJ, todos esses do União Brasil, mas há também na corrida Cairo Salim, do PSD. Conforme mostrado pelo jornal Hoje, a expectativa é de que o entorno do DF garanta também certo protagonismo na mesa diretora ou na composição das comissões. Acontece que a região ampliou seu protagonismo político a partir das eleições do último dia 2 de outubro, quando elegeu seis nomes para a nova legislatura da ALEV. O mudando de assunto na coluna xadrez de hoje, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, ele fala da perda de influência das cidades de Lusiânia, Formosa e Cristalina, no âmbito político do Estado. Para ter acesso a essa coluna, você pode acessar o nosso site ohojo.com. Lá você confere isso e muito mais sobre os bastidores da política goianiense, goiana e, por que não, nacional. E, para finalizar, o Tribunal de Contas da União pediu que a Caixa Econômica Federal suspendesse a concessão de empréstimos consignados pelo Auxílio Brasil. Esses empréstimos fazem parte do pacote de bondades anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na reta final das eleições. O beneficiário do Auxílio Brasil poderia conseguir até R$ 3 mil em empréstimos nessa modalidade. O ministro Haroldo Cedras julgou o ritmo de liberação desses valores e a quantidade de solicitações como algo perigoso para os interesses do banco e também os interesses do público. O ministro deu um prazo de 24 horas para que a instituição apresentasse pareceres, notas técnicas, resoluções e decisões colegiadas que tratem dos critérios de concessão, das taxas de juros, ou melhor dizendo, da rentabilidade, da inadimplência esperada e da aprovação da linha de crédito desses empréstimos. Continuaremos de olho nessa movimentação. Tudo isso e muito mais você pode conferir no nosso site, ohojo.com. São essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para o próximo encontro amanhã. Até lá!